O Ministério Público Federal de Santa Catarina vai investigar as causas do atraso na conclusão da obra do contorno viário da Grande Florianópolis. Vamos voltar a conversar com o Eduardo, porque uma reunião está marcada para hoje com representantes da empresa responsável pelas obras. Não é isso, Eduardo? Vanessa, a reunião dos procuradores do Ministério Público Federal com a autopista está marcada para as duas da tarde aqui na sede do MPF. Ao meu lado está o procurador Alisson Campos, que vai nos detalhar melhor o que é que vai ser tratado nesse encontro. A ideia é, de alguma maneira, pressionar a autopista a cumprir o cronograma de obras, é isso? Correto. Nós precisamos verificar como é que está o andamento, pedir esclarecimentos à autopista Litoral Sul e pedir que eles cumpram a obra da forma que foi contratada. Esse é o interesse. Qual o objetivo dessa investigação que vocês abriram agora? Nós queremos verificar se as alegações da autopista para demora é justificável, porque se não for justificável, nós teremos que adotar providências de âmbito cível para que sejam executadas as clausas contratuais. Dependendo do que for descoberto, poderia ter havido até um crime nesse sentido? É, nós adotaremos providências investigatórias. Então, a investigação a gente sabe quando começa, mas como ela vai terminar a gente não sabe, essa é a realidade. Qualquer fato criminoso que for apurado, a gente vai adotar as providências criminais também, contra os responsáveis. É importante a gente contextualizar, né, que essa é uma obra que deveria ter ficado pronta lá em 2012, são 51 quilômetros, a obra em apenas 34 desse trecho, né, de 51, e a ideia agora, ou pelo menos a proposta da autopista, é que tudo estará pronto em 2021, é isso? Exato. Deveria estar pronto em 2012, foi prorrogado para 2015, e prorrogado novamente para 2021, e nós não sabemos se será concluído em 2021 ainda. Então, a realidade é que há um atraso muito grande nas obras, e teremos que ver se isso é justificável ou não. Esse é o interesse do Ministério Público Federal, e que a obra se conclua, né, é o maior interesse do MPF nesse caso. Bom, mesmo que ela entregue em 2021, vocês estão pleiteando uma indenização, é isso? Se for concluído em 2021, está ok, está regular, porque foi cumprido o contrato. Mas se for descumprido, é pedido na ação civil pública que seja condenado em 50 milhões de reais à empresa Litoral Sul. E mesmo que ela siga o cronograma de obras do contorno viário, há também outras adequações na BR-101 para a autopista fazer? E são adequações mínimas, como terceira pista, no trecho de Palhoça até Beguaçu, que permitem que o trânsito flua melhor, né, e que seja retirado também as lombadas eletrônicas também, porque não tem necessidade ao ver do município de Palhoça também. O objetivo principal é que a obra realmente saia do papel? Exato. É interesse público para que a sociedade seja beneficiada pela conclusão da obra, né, que a obra deveria ser entregue em 2012 e até agora nada. Muito obrigado pela entrevista, o doutor Alisson Campos, procurador do MPF, e vale lembrar também que no fim do mês, dia 30, está marcada uma audiência de conciliação, também envolvendo a autopista, o MPF e também o município de Palhoça. A gente, claro, torce para que esse novo prazo se compre, só que há, claro, um temor, né, de uma nova prorrogação, porque, por exemplo, parece-me que a autopista ainda não conseguiu as licenças para fazer os túneis necessários para esse contorno. Então, a gente tem aí 51 quilômetros de contorno viário e obras em apenas 34 quilômetros desse trecho. Seguimos acompanhando essa obra tão necessária para a Grande Florianópolis. Voltamos ao estúdio, é com você, Vanessa.